Atenção alunos para um recado muito importante Amanhã vocês vão ter uma prova surpresa Então estudem muito Ah a prova é amanhã ainda já tá avisando hoje Pra que essa pressa amanhã eu estude Uau amanhã vai ter prova Vou tirar total hein Pô meu Deus do céu, amanhã eu tenho prova pra vocês estudar Que se eu tirar nota ruim minha mãe me mata O que ela disse mesmo? Ah não deve ser nada importante Ah estudar pra quê? Amanhã eu nem vou vir 5 tipos de alunos antes das provas Tem que estudar pra prova né Mas não tem como estudar de barriga vazia Primeiro eu vou fazer um lanchinho Depois eu estudo Só um pouquinho de suco E um pão Agora eu sei onde eu tô com a barriga cheia Eu podia estudar né Não Eu vou jogar só uma partidinha de free party Só uma e vou estudar Só uma partidinha Ah não velho não é possível não Já joguei 3 partidas e eu tô morrendo Eu não era ruim assim não Você é doido Só mais uma Só mais uma Agora sim moço Agora eu ganhei Mesmo que foi também né A 18ª milhão de partida também Agora eu vou estudar Não né Aí eu tô muito sedentário Eu acho que eu vou fazer um esportezinho físico né Jogar uma peteca É né Já ganhei mesmo Ó só uma partidinha aqui de peteca Pro corpo ficar de boa Pra depois eu estudar É só isso aqui Só eu jogar uma petequinha e estudar Ai Acho que já tá bom né Tô fulado Já falei E eu falei Era só jogar peteca e estudar Mas estudar de jeito aqui Suado Feder não dá certo não Vou só tomar um banhozinho E depois estudar É isso aí Ai banhozinho tomado Agora o senhor vai estudar Ó Fresquinho Estudar agora Agora sim A prova é amanhã ainda Acho que dá tempo Pra eu tirar um cochino Eu tô com um som Vou dormir um pouquinho Prova amanhã Eu já sei de tudo mesmo né Porque eu sou a nerd Mas Vou relembrar algumas coisinhas né Tem uns detalhes que a gente Acabou esquecer Eu sei de tudo mesmo Mais quadrada de 49 é 7 Mais quadrada de 64 é 8 Mais quadrada de 81 é 9 Mais quadrada de 36 é 6 Mais quadrada de 25 é 5 2 vezes 2 é 4 6 vezes 6 vezes 36 9 vezes 9 é 81 Meu Deus do céu O que que eu vou fazer? Eu não posso tirar uma nota ruim Vou ficar sem meu playstation Sem meu computador Vai ser o jeito que eu pedir ajuda Pra aquela nerd Oi nerd Tudo bem? Oi É que eu tô meio preocupado Eu não posso tirar uma nota ruim Porque se não eu vou perder minha aulinha de futebol Eu vou perder tudo Tem como você me ensinar a matéria? Vai cair a multiplicação aqui Essas equações A gente sabe que a raiz quadrada de 81 é 9 9? É ué Eu acho que era 32 A mesma coisa que 9 vezes 9 é 81 Meu Deus do céu Eu não entendo nada disso não Aqui ó Faz a raiz quadrada aqui ó 81 Raiz quadrada de planta? Eu não entendi nada não Meu Deus do céu Eu vou tirar meu parrui Eu perdi tudo Eu perdi tudo Eu perdi tudo O que que eu fazei? O que que eu fazei? Ô meu Deus do céu Eu não entendi nada disso aqui E o pior que se eu perder Eu vou ficar sem minha Netflix Sem nada Ô o que que eu faço, senhor? Pelo amor de Deus Ajuda Nem que caia um terremoto na escola Ou a professora também dá uma dor de barriga Ela não pode passar a prova Ai que acontece alguma coisa Eu posso ficar sem minha Netflix Não Eu tô com o pressentimento Que eu tô esquecendo alguma coisa Será o que? Uu, eu tenho que tirar teu tom nessa prova É mesmo Amanhã tem prova Eu não posso esquecer Amanhã tem prova Amanhã tem prova Amanhã tem prova Ai deixa eu sentar naquele banco ali Uu, eu não aguento mais Eu só fico falando de prova Uu, é mesmo Obrigada por me lembrar Amanhã tem prova Deixa eu ir ali Tiozinho O que que você tá fazendo? Ah O que que será que eu tô fazendo, né? Tô jogando sinuca Ah, deixa eu jogar com você Ah, você não tem nada miol pra fazer, não? Ah, que eu tô lembrada Ou nada Ah, então tá bom, bora Vai mesmo Minho Ah, hora de mestre Agora sim Terminei o jogo Acho que agora eu vou estudar pra prova Uu, é mesmo A prova amanhã Deixa eu ir ali Pra onde que eu tô indo, mas Ah, acho que eu tava indo no banheiro Pra onde que eu tava indo, mas Esqueci de novo Ah, eu tava indo no banheiro Ué Cadê o povo? Deve ter de estudar pra prova Mas também Quem é que estuda pra prova? Olha lá a outra Estudando pra prova Ô meu Deus do céu Quem é que estuda pra prova? Pelo amor de Deus Por isso que eu prefiro ficar aqui Escutando as minhas músicas Pelo menos alguém nessa escola Não tá estudando, né? Ah, mas eu vou só jogar Uma partidinha aqui, moço Que eu não tô estudando ainda Eu termino essa partida aqui Eu vou estudar Moço, estudar pra quê? Me fala Ué, pra mim Passar de ano É pra eu não reprovar, tá ligado? Mas pra eu passar de ano Eu não preciso estudar, não? Ah tá Já que você tá falando Ah, tá Vou jogar só uma partidinha E eu vou estudar Bom, alunos Chegou o grande dia da prova Espero que todos tenham estudado Porque se não estudou Se ferrou Mas agora Boa sorte A todos E aí E aí E aí E aí E aí E aí